e boa tarde galerinha beleza né tô aqui no meio do mato na lagoa aqui galera os patins lá na frente tô aqui tô pescando com um miúdo de porco tô aqui no meio do nada só só com a sacolinha com saburá e a isca ali e os anzol e uma faca no meio do mato a mulher tá lá na frente lá na ponta da capivara lá na frente naquele rumo lá eu tô aqui galinha arriscando aqui tá muito raso eu vim desse lado aqui que eu peço mais daquele outro lado lá aí eu vim desse lado aqui arriscar mas eu eu vim de sapato mande tênis né de vim de bota muito calor demais mas que é perigoso cobra ou a entrada daqui da das capivara o triozinho delas o que é fechado ele mata fechado até agora não beliscou ainda não a mulher tá lá pegou a lambari para fazer umas risca mais tarde eu falei para ela vou arriscar do outro lado lá enquanto a meio de dia ainda né tardezinho um pouco porque ela é muito confiável que não ganha ficar no meio de cima mata aqui nos no escuro não você é doido uma anta ali galerinha ó deixa eu dar um zoom pra vocês verem a anta ó ó quer ver e aí galerinha anta a anta tá só de boa tomando um banho top de linha né galerinha chique bacanizado e é isso aí galerinha tô aqui só na na espera de uma traíra e ligeiro né porque ó aí eu tô de tênis o tamanho da anta é grande pra porra tamanho da bichona a carne deve ser boa carne rapaz sei lá eu sou meio carnívoro tudo que eu vejo eu quero comer mano é pata é tatu é capivara é anta você é doido é regra em um lugar que ó matou na fechada grande ó lagoa no meio do nada mas mesmo assim ainda vem os pessoal ainda ali ó atrás dessa mata e lá na frente lá tem a br e vamos ver galerinha o que que vai constar aqui beleza galerinha assim que pegar lá eu eu mostro se não pegar também o vídeo vai ficar assim isso que é é mais para mostrar aqui galerinha como é que tá aqui ó como é que tá o clima aqui no meio do mato é isso aí galerinha é mais para para mostrar mesmo a lagoa assim que pegar eu vou filmar pegando galerinha beleza porque nós chegou agora de pouco aí vai para você ficar pegando umas lambaria aí que eu vou lá do outro lado que ela não quis vir aqui também é perigoso ela tá de chinelo também beleza galerinha é isso aí tamo junto tchau obrigado